Boa tarde galera Reginaldo aqui mais uma vez com vocês para dar continuidade aos nossos estudos hoje um pouquinho mais cedo porque temos uma live hoje aí às sete e meia onde você já tá convidado então dia de quarta-feira como vocês podem perceber o início aqui análise um pouquinho mais cedo para começar a fazer a preparação da Live tá bom bom vamos falar aqui de mini índice de mini dólar gráfico de cinco minutos barras todas numeradas para poder ajudar para poder facilitar os nossos estudos então você já deixa o like aí compartilha deixe seu comentário tá bom que é o mais importante envia para um amigo se ele tiver começando aí na bolsa se tiver começando a operar mini índice mini dólar ajudar que o nosso intuito é ajudar tá bom então vamos lá dar início aos nossos estudos e vamos lá voltando aqui mini índice hoje eu posso dizer do mini índice hoje com essa puxada aqui na na ponta vendedora né vendedores aí assumindo o mercado desde a primeira barra desde o gap quem assistiu ontem é o resumo que eu fiz sabe que eu falei sobre essa região falei olha amanhã o que vai acontecer ou isso aqui já um pullback nesse ponto de rompimento que foi fraco tá se for um pullback ele ele vai fazer isso se ele não for pullback ele vai cair isso eu eu afirmei ontem na análise quem assistiu ficou sabendo ficou por dentro aí né então foi exatamente isso que o índice fez ele não continuou esse é um momento dele que foi fraco caracterizou aqui um topo duplo triplo fica a critério aí dentro do seu custo tudo o que melhor por condizente para você tá ambos estão certos e ele já abriu com a primeira barra negativa caiu veio caindo veio caindo no início não com muita força mas aqui já vem fazendo um micro canal de baixa que também caracteriza uma força não muito aparente tá porque não tem barras muito grandes mas não você não vê nenhum tipo de força compradora nesse momento quando o mercado se aproximou aqui da abertura do avista tentou inclusive aqui fazer uma uma boa perna de alta que mas não teve muita continuidade não chegou nem a tocar na média exponencial de 20 períodos no mercado já devolveu essa essa perninha aqui de alta com pullback na barra 10 já devolveu fez uma lateralidade aqui mundo aqui foi o primeiro fundo do dia mais significativo que foi feito tinha sido aqui na barra 7 preço ficou trabalhando aqui por bastante tempo tá ele ficou nessa região aqui por uma hora e 30 minutos não não dava com sinais claro de reversão mas também não dá para não fazer um rompimento forte ele fez ele esperou um pouco aqui a média se aproximar do preço fez um rompimento aqui não foi um rompimento é muito forte tá não foi um rompimento assim que me trouxe convicção na hora é tanto é que eu não não eu já que me acompanha sabe que eu não gosto eu não sou muito fã de operar o rompimento logo de cara eu sempre espera para o beck é então esse rompimento aqui ele não me trouxe muita confiança eu não peguei isso aqui na hora fez aqui uma pequena bandeirinha tá bom e depois o mercado dentro de um canalzinho de baixa tá com algumas correções mais profundas aqui ele continuou a cair tá fez uma perninha aqui mais forte e aí sim quando ele chegou aqui nessa região que fez esse fundo aqui que eu vou ser para 49 ele tentou deu-se um primeiro sinal efetivo de uma possível reversão tá algumas barras mais forte na compradora teve algumas continuidades aqui também a 59 661 também foram boas barras até começou a trabalhar acima da média é a 68 também foi uma barra forte tá bom uma barra externa aqui ela ela cobreu todo o corpo da 68 a 67 eu sei que existe pessoas que dão nome específico para esse padrão tá é é um sinal de reversão também mas ele não não teve a continuidade mercador de fato era vendedor teve um topo duplo aqui na média tá quem quiser considerar triplo triplo também o micro topo duplo também está certo tem setup para isso é e o mercado voltou a cair fez uma perna mais forte tá no final do dia aqui até um pouco mais forte do que e essa após o meio-dia e depois agora vem tá depois essa perna mais forte de romper uma região importante que foi a mínima do dia de ontem ele vem trabalhando aqui agora em uma lateralidade não deve sair muito daqui faltam poucos minutos para fechar o pregão então acredito que vai ficar nessa região esse foi o mini índice no dia de hoje né muita força compradora não teve chance alguma muita força vendedora desculpa não teve chance nenhuma para comprar tá bom uma possível alta amanhã além da máxima do dia de hoje essa região aqui também que eu considero muito importante tá bom eu vejo o preço mais ou menos aí em 126 mil a muita coisa aí muita coisa vai amanhã não faço ideia nem sei se amanhã você vai semana que vem mas é uma projeção de todo esse dia então é para eu comprar esperar bater lá não nem pensar você tem que fazer seus estudos ver seu gerenciamento ver se você tem condições de operar nesses moldes não é possível baixo amanhã continuidade não baixa 119.650 e 116.300 também não sei se vai bater lá amanhã é só para servir de parâmetro para vocês tá bom sempre respeitando fundos e sempre respeitando topos anteriores eu venho deixando aqui essas linhas esses meus estudos para vocês é perceberem que a forma que eu opero é a forma exatamente que eu passo para vocês os pontos que eu observo são exatamente pontos que eu passo aí para vocês tá bom vamos lá para o mini dólar dólinha hoje começou aqui mas é lateral né mas com pouca definição assim como diferentemente do do índice tá fez logo de cara aqui um posso falar um triângulo escondido fiz uma máxima nessa região depois fiz uma mínima aqui bem perto do ajuste trabalhou um pouquinho aqui dentro de uma lateralidade em cima da média em cima do ajuste só que é difícil para quem tá começando operar mas vocês podem perceber que ele diferentemente do do índice que ele não conseguiu nem pouquíssimas vezes só já na parte da tarde conseguiu tocar na média ele ficou muito próximo tocou várias vezes aqui quando ele passou aqui da média ele já fez mais de 20 barras mais de duas horas acima da da média não com muita volatilidade não com muita expressão mas isso você já já mostra que tem comprador na região ele vem fazendo aqui veio trabalhando no canal de alta se você tem que ficar muito atento para uma possível rompimento tentou romper aqui para baixo da média falhou logo devolveu na barra 62 fez um movimento mais forte mais comprador agora para o final do dia então o dólar ele foi muito muito mais direcional no final do dia do que pela parte da manhã pela parte da manhã ficou um pouco um pouco lateral vocês podem ver aqui logo no início esse triângulo expandia desse retângulo que eu desenhei aqui posteriormente sim posteriormente ele tomou direção né e começou aí a subir é deixa eu fazer uma projeção aqui do dólar e 53 27 e 54 34 tá não possível alta esses alvos aqui vocês podem observar isso aqui não é um qual o intuito é totalmente educacional não é possível baixar amanhã é 5218 5109 a regional de máximas e mínimas só que você faz começar essa é muito simples é isso mesmo muito simples é o mais básico mas quem acompanha sabe que funciona dá um bom direcionamento bom então era isso que eu queria falar com vocês vou ficando por aqui desejo aí uma ótima boa noite um ótimo descanso para vocês acompanha a gente na live de hoje tá que vamos ter mais conteúdo já forte abraço até amanhã e aí